Brasileiro, nesse vermelho, nós vamos trazer um pouquinho a realidade do Natal pra nossa realidade. Por exemplo, a nossa realidade não tem neve, não tem neve, não tem chaminé, né? Então a gente vai refletir um pouco como seria o Natal brasileiro. Deixa eu aproveitar mais uma vez, mandar um abraço pra todos os cantores meus, sejam de grupos, sejam particulares que estão aqui, obrigado de coração, parabéns ao Coral ontem, viu? Da POS, que foi muito bonito, viu? Você representando lá. Gostei muito da pregação, levo meu abraço, a maestrina, tá bom? Beleza? Natal, Natal Brasileiro. A Mãe Noel É o velhinho, o arco e o mundo, que viaja pelo mundo e o céu. Amai, Noel, nós aqui não temos neve, nem a ti roubar em neve. Amai, Noel, é o velhinho, o arco e o mundo, que viaja pelo mundo e o céu. Amai, Noel, nós aqui não temos neve, nem a ti roubar em neve. Amai, Noel, nós aqui não temos neve, nem a ti roubar em neve. Amai, Noel, nós aqui não temos neve, nem a ti roubar em neve. Amai, Noel, nós aqui não temos neve. Amai, Noel, nós aqui não temos neve, nem a ti roubar em neve. Amai, Noel, nós aqui não temos neve, nem a ti roubar em neve. Amai, Noel, nós aqui não temos 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 neve. A vida bonita, comente da vida E não desejar o Natal a cantar Hoje em dia, de honor Por um amor de Senhor Não há hoje em Jornal Doar com o Brasil Sertando o campo lido na calmação azul Doar com o sertão e o cruzeiro do sul Vai iluminar o Brasil por inglês Eu quero este ano Papai Noel de verde e amarelo E essa noite em cana chinelo Deixar o amor de ser brasileiro Feliz Natal, Feliz Natal Feliz Natal, Feliz Natal